Os sintrenses não só estão a ser vítimas do enorme barreto autárquico por parte de Basílio Horta e daqueles que o rodeiam, como estão também a ser vítimas de uma grandessíssima traição. Mas atenção, sintrenses, daqui a um ano vão existir eleições autárquicas e ainda estamos a tempo de evitar esta traição. Sabem de que é que falo? Do hospital. Do hospital de Sintra. Em 2017, ali umas semanas antes das eleições autárquicas, montou-se a tenda lá no Alto da Cavaleira, veio ministro, veio tudo, por acaso era o das finanças e da saúde, já nenhum deles é ministro agora, mas veio tudo assinar que o doutor Basílio ali já passaram três anos. Nada, zero, nada foi feito. Aquilo era um golpe para ganhar votos. Agora, que falta um ano, já só falta um ano para as próximas eleições, já por lá andam. Eu vi esta fotografia no Facebook de uma senhora que apoia o Partido Socialista em Sintra e que diz desta vez é que vai e tal. É capaz de ir. Eu estou mesmo a ver que aí, umas semaninhas antes das próximas eleições, que devem ser em setembro de 2021, umas semaninhas antes lá vão pôr a primeira pedra. Pois, talvez com o doutor Rui Pereira, de, como é que se chama, talocha na mão, com cimento e pá, a servir a pazinha ao doutor Basílio Horta para pôr o cimentozinho em cima da pedrinha. O hospital de Sintra não é só uma promessa eleitoral. Aquele hospital de Barbie, um hospital de proximidade, ou lá como é que chamam aquilo, os sintrenses não podem crer isso. Os sintrenses têm que ter é um hospital, ponto final. Sintra é o segundo maior conselho do país, em termos de população. Se calhar já é o primeiro. Nunca se sabe. E não tem um único hospital. Há anos que não nasce uma criança no conselho de Sintra. Só se nascer em casa. Porque se nascer numa maternidade ou num hospital, vai nascer fora do conselho. O segundo maior conselho do país. Ao fim de dois mandatos, este senhor que o Partido Socialista cá trouxe pela mãozinha, para cá, não é? Um senhor que já é político desde o tempo do Estado Novo, fascista, não é? Vem para aqui, faz promessas e acredita-se. Não acreditei mais nesta gente. E mais, devemos impedir que construam este hospital. Um hospital de 60 camas, para um conselho com 400 mil pessoas. Vão enfiar o barreto ao Camões. Que o Camões, mesmo só com uma vista, não se deixava enganar por esta gente. Vamos nós deixar-nos enganar, que temos os dois olhos. Abram-nos bem. Não vão na conversa da treta desta gente. Nós precisamos do hospital a sério. Este hospital que nos prometem é o hospital da traição. Porque se alguma vez este hospital for feito, é por questões eleitorais, para se ganharem eleições. E se ele for feito, nunca mais Sintra vai ter um hospital a sério. Vão sempre dizer, já lá, têm um hospital, agora governem-se. E nunca mais Sintra terá um hospital a sério que sirva os milhares de pessoas deste concelho. É por isso que este é o hospital da traição. É o hospital que foi planeado para ganhar eleições e não para servir populações. Vejam esta fotografia que me enviaram, que me enviaram aqui para a Saleia TV, do estado em que estava, dia 27 de agosto, a consulta externa do Amador Sintra. E nós vamos ter um hospitalzinho de Barbie? Vamos continuar, para muitas das possibilidades, para a maioria dos casos, a ter que ir para fora do concelho. Não se deixem enganar por esta gente. E o meu apelo é principalmente àqueles do PS. Porque o PS de Sintra tem lá algumas pessoas boas. Infelizmente, a maioria não é. A maioria, ou então arranjam taxas aqui e ali, etc, etc. Mas estão lá pessoas boas. Só que não têm os votos suficientes para poder tomar conta do partido e pô-lo no bom caminho em Sintra. E o bom caminho desse partido em Sintra é ao serviço dos sintrenses. E não ao serviço desta gente que anda à volta do vazio e horta e ganha a vidinha com taxos e a fazer jogadas políticas. Gente que nunca fez nada na vida a não ser viver da política. Os sintrenses têm que acabar com isto. O hospital que nos prometem é uma traição. E já lá andam. Ai que eles já lá andam. Faltam um ano para as eleições. É vê-los lá de volta daquilo. Não se deixem enganar, Sintrenses. Esta gente, como altarcas, não vale um charuto. Eu diria mesmo, não vale uma viata. Quanto mais um charuto. Tchau.